A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Dia 13 de abril. E fica a pergunta para nós. Onde Jesus está? Você tem se perguntado? Tem conseguido encontrar Jesus no seu dia a dia? Pois este é o título da sugestão de texto de hoje do nosso devocional. Em João capítulo 9, versículo 12, está escrito. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Quem falou essas palavras foi um homem cego de nascença, que recebera a cura de Jesus. Os religiosos questionavam-no a respeito de quem o havia curado. Mas ele afirmava que, apesar de saber que Jesus o havia curado, ele não sabia onde ele estava. De maneira semelhante, apesar de Jesus já ter operado milagres em nós, também respondemos que não sabemos onde ele está. Nossas palavras e atitudes demonstram aos outros que não sabemos onde Jesus está, porque o que sai de nós, geralmente, não provém de Cristo. Será que sabemos onde está Jesus quando estamos trabalhando? Será que sabemos onde está Jesus quando estamos nos relacionando com os nossos familiares? Jesus precisa manifestar-se por intermédio de nós, para que todos o enxerguem. Que Jesus lhe conceda bom testemunho, aonde você estiver e em todos os momentos. Deus abençoe você. Deus fala com você. Deus fala com você.